E hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical e vamos conhecer um projeto que leva música para alunos de Ananindeua. Dois artistas se uniram para realizar oficinas de cultura popular nas escolas. Os músicos Mário Mouzinho e Márcio Montoril conversam com Larissa Cristina. Marcos, o Promuzes, é um sonho antigo dos cantores, compositores e professores Mário Mouzinho e Márcio Montoril. Em 2013, eles conseguiram concretizar esse sonho. Na entrevista de hoje, a gente vai ter mais informações sobre o que é esse projeto de música na escola. O Mário Mouzinho vai começar falando para a gente justamente de como funciona esse projeto que acontece aqui nas escolas municipais de Ananindeua. Mário, explica um pouquinho para a gente o que é o Promuzes. Bom, gente, o Promuzes é o projeto Música na Escola. É um projeto que leva a música de volta para dentro das escolas. É um projeto que nós temos oficinas de violão, canto coral, percussão e flauta nos horários, no contraturno, onde o aluno estuda de manhã, participa das oficinas à tarde e quem estuda de tarde participa pela manhã. Nossa primeira ação é o Relato de Experiências, que é onde a gente vai com o artista para dentro da escola, leva a obra do artista, as músicas, as letras. E é trabalhado dentro das escolas com os alunos e depois o artista vai na escola e faz um show, conversa, relata, fala da vida, da carreira. Esse é um relato de experiência. A segunda ação é o Arrastão Cultural, que é os alunos tocando um cortejo, um cortejo com aproximadamente duas mil pessoas. A terceira ação é o Festival de Talentos. A gente descobre todos os talentos incógnitos ali dentro da escola, desde o porteiro até a gestão. e a apartação é a cantata de Natal, onde nós colocamos, fazemos uma cantata com o trabalho com as crianças do coral, tudo referente à questão natalina. Música Música Então o que a gente percebe é que o Promuzes, ele está durante todo o ano escolar aí dessa galera. Agora o principal é essa quadra, Juninho, nesse momento a gente sabe, Márcio, que de alguma maneira ele toca especialmente, principalmente aqui no estado do Pará, por toda a nossa cultura, nossa tradição. Ano passado vocês conseguiram realizar esse primeiro Arrastão Cultural. Como é que foi esse momento para vocês? É, o Arrastão Cultural do ano passado, ele foi a ação segunda, como o Mário falou, e que é um sonho, não só meu, como dele também, porque nós fazemos parte do Arrastão Labioso, que é a banda que nós tocamos juntos, né, há mais de 20 anos, e a gente tem esse sonho, Ananideu. Então foi preciso nós estarmos hoje, trabalhando eu na Secretaria de Cultura e ele na Secretaria de Educação, e junto com a Secretária Cláudia também, que comprou a ideia, nós organizamos, nos reunimos, fizemos, montamos o projeto, e hoje esse Arrastão, ele acontece mesmo e está hoje muito mais forte, porque a comunidade já está entendendo e participando muito mais. Eu estou feliz, felicíssimo mesmo, com essa grande aceitação que tem da comunidade. E para a gente ter uma dimensão de todo esse trabalho, de como ele chegou na comunidade, vocês conseguiram, a partir desse Arrastão Cultural do ano passado, lançar um CD. É, o CD que nós estamos lançando é o primeiro CD, o primeiro Arrastão Cultural, e esse CD, ele realmente é um resultado das oficinas, tanto é que é cantado pelas crianças, nós temos aí as crianças que representam cada escola, porque essa oficina, a Upramudes, ele atende no município, ainda por enquanto, oito escolas. Então nós estamos representando oito escolas, mas a intenção é que se estenda para todas as escolas, porque o ensino de música já é obrigatório, até 2016, todas as escolas do município, do estado, do Brasil inteiro, precisam estar atentas para o ensino da música. Então esse CD já é resultado disso. Inclusive, a esse final de semana, vocês vão ter um novo Arrastão Cultural, porque a ideia é transformar mesmo, colocar isso no calendário de Ananindeua, para que a população se acostume a ter essa tradição cultural bem mais forte. Eu acho uma coisa muito maravilhosa agora. A ideia é colocar no calendário cultural e fazer virar lei, assim como é o Forró Anindeua, assim como é o Arraial do Tocupi, o Carnanindeua, e o Arrastão Cultural fazer lei, onde é designado uma verba específica para que isso aconteça envolvendo todo o município de Ananindeua. Essa é a nossa proposta futuramente. Tá certo. A gente aproveita agora, nesse final, a gente vai ficar um pouquinho com o convite deles para esse Arrastão, que já acontece nesse domingo em Ananindeua. Eu agradeço a vocês pela entrevista, a todos que acompanharam a gente. Se vocês quiserem assistir as nossas reportagens exibidas no Nazaré Notícias de hoje, inclusive esse bate-papo, é só entrar no nosso site, é o www.fundacionazaré.com.br. Você também pode encontrar direto no nosso Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo final de semana, também na segunda-feira, e a gente vai ficar então com essa mensagem de despedida do Grupo Promuzes. O nosso Arrastão Cultural é neste domingo, dia 21. A concentração é no ginásio de esporte, é o Miguel Gabriel, o nosso abacatão, e vamos sair com o cortejo em direção à Praça do Complexo do Oito, onde nós vamos ter shows com artistas locais e a banda Arraial do Labiúzio. Aê, galera! Neste domingo, venha brincar com a gente!